Largada positiva no estadual, o Brusque levou a melhor contra o Barra na primeira partida do catarinense. 3x1, bem confortável no gigantão das avenidas, mas a segunda rodada promete um duelo bem complicado para o time comandado por Luizinho Lopes. Será um jogo duríssimo, um jogo que se faltar intensidade vai sobrar em qualidade, em entendimento de jogo, em organização, jogadores de experimentos. Será um jogo dificílimo, temos que fazer valer o nosso mando, fazer valer a nossa qualidade também, mas não tenho dúvida que será um jogo muito difícil para as duas equipes. A Chapecoense que não pense que vai ser fácil, o Verdão do Oeste sabe muito bem que o bicho vai pegar na noite desta quarta-feira. Mas o cara do gol da estreia da Chape no estadual está ligadão e garante que o grupo está preparado para sair com os três pontos na conta. A gente tem um jogo difícil contra o Brusque, é um time que no último ano voltou para a Série B, então a gente sabe que vai ser um jogo decidido em detalhes. Então espero que a gente possa entrar concentrado para fazer o nosso melhor e buscar um resultado positivo. Claro que a gente vai sempre em busca da vitória, mas que a gente consiga fazer o nosso melhor e trazer um bom resultado para casa. É, torcedor, o certo é que vai ser, parada dura, Brusque e Chapecoense em busca da segunda vitória. Esse jogão é hoje no Estádio das Nações, às oito e meia da noite. E aí, quem levará os três preciosos pontos?